E aí, Jorge, você gostou do projetinho lá ou não? Bom, hein? O projetinho feito no Canva lá, o que você fala pra nós? Ah, é bom, hein? Tá aprovado. Vai ficar show de bola, hein? Então nós vamos fazer o antes e o depois aí, depois vamos ver como é que as caixas. Beleza. Alô? Alô. Alô? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.